Você tem sofrido com aquele refluxo, aquela azia com frequência? Você sabe o que isso pode ser? Será que você está com o corpo inflamado? E será que se eu mudar a alimentação você consegue melhorar essa queimação? O que você deveria fazer para melhorar essa azia? Se você sofre com esse problema, fique aqui ligada nesse vídeo até o final, porque eu vou dar dicas preciosas e importantes para você melhorar desse mal, tá bom? Eu sou a doutora Daniela Cano, sou médica neutróloga e você está aqui na Sou Saúde, o seu canal de saúde e bem-estar. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tudo que você precisa saber para não sofrer mais com azia e refluxo. Nós vamos explorar as possíveis causas da azia frequente, como a inflamação do corpo pode estar relacionada com isso e como mudanças na alimentação vão ajudar você a melhorar e prevenir esse desconforto que tanto te incomoda. Que inclusive dá aquela tosse chata, não é? Quando você deita, dá aquela queimação, não é legal. Hoje nós não vamos falar sobre medicamentos específicos para azia. Eu não vou falar do homeoprazol ou de outros medicamentos para o estômago. O foco será em estratégias naturais e mudanças no estilo de vida para combater a queimação causada por esse refluxo que sai lá do ácido do estômago e que acaba indo para o seu esôfago. A azia é um problema comum que afeta muitas pessoas e que pode impactar significativamente a qualidade de vida. Então, compreender as causas e aprender como prevenir e tratar essa azia de forma mais natural pode trazer alívio e melhorar o seu bem-estar geral. Mas muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. A azia frequente pode ser causada por uma inflamação no corpo? Sim, a inflamação crônica pode afetar o sistema digestivo e contribuir para essa azia. Então, reduzir a inflamação através de uma dieta adequada vai ajudar a aliviar esses sintomas. Será que mudar a alimentação realmente pode ajudar a melhorar a minha azia? Absolutamente sim. Certos alimentos podem desencadear a azia, enquanto outros podem ajudar a acalmar o seu sistema digestivo, desinflamar ele. E ajustar a sua dieta pode fazer uma grande diferença. É possível prevenir azia sem medicamentos? Sim, existem várias estratégias naturais e mudanças no estilo de vida que vão ajudar você a prevenir essa azia. Como evitar alimentos que desencadeiam? Comer refeições menores e mais frequentes e manter um peso saudável. Inclusive, a prática de atividades físicas também vai ajudar a melhorar essa digestão e evitar a volta desse ácido do estômago para o esôfago. O que você não deve fazer? Você não deve ignorar os sintomas. Não prestar atenção a azia frequente e não fazer mudanças no estilo de vida pode levar a complicações mais sérias, como uma esofagite, que é uma inflamação do seu esôfago. E a esofagite, se fica lá perdurando a longo prazo, pode causar problemas sérios no seu esôfago, inclusive um câncer futuro. Comer grandes refeições. Se você come grandes quantidades de comida de uma vez, você pode aumentar a pressão no seu estômago e causar azia, porque o estômago tem uma capacidade de complacência. Se você come, 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 tem um botãozinho lá em cima, que é um esfíncter, e um botãozinho lá embaixo. Se você exagera muito, esse botãozinho ele abre e aí acaba voltando a comida do estômago para o esôfago, dando essa azia. Então, o que você deve fazer? Você tem que ter uma dieta anti-inflamatória, não é? Incluir alimentos que são ricos em antioxidantes, nutrientes anti-inflamatórios, como as frutas, os vegetais, as nozes, os alimentos ricos em ômega 3, como a linhaça ou a chia. E tem que evitar alimentos que provocam azia. Você tem que identificar. Você já sabe, na verdade, o que causa azia, não é? Mas alimentos gordurosos, frituras, batata frita, tudo que é frito. Alimentos picantes, com muita pimenta. Alimentos cítricos também podem piorar. O chocolate, porque além do leite, né? Que pode causar mais azia, tem bastante gordura. A cafeína e o álcool. O álcool, a gente sabe que machuca bastante. A mucosa do esôfago do estômago, ele é irritante. E aí acaba dando mais azia também. Você precisa comer mais devagar. Aliás, isso daqui é a primeira dica que a gente tem que dar. Se você tem azia, mastiga e melhora os alimentos, tá bom? A mastigação é importante pra digestão desses alimentos. Então mastiga, mastiga, mastiga. Você tem que comer uma refeição em 20 minutos, no mínimo. E quando você come, você tá quebrando o alimento, não é? E essa digestão, essa quebra do alimento começa na boca com essa mastigação. Que vai envolver os dentes, a língua, a saliva, que já tem enzimas que vão quebrar o amido. Depois que o alimento tá bem mastigadinho, que ele já virou líquido na boca, ele vai descer pelo esôfago até chegar no seu estômago. E onde a digestão vai continuar. No esôfago não tem digestão, o esôfago é um caninho de passagem. E aí vai passar lá no seu estômago. E no estômago tem mais ácido e as enzimas digestivas, né? As proteases que vão acabar digerindo mais, principalmente as proteínas que você comeu. Se você não mastiga direito os alimentos, eles vão chegar meio que inteiros até o seu estômago. E vão exigir que ele produza muito mais ácido. Vai ficar mais tempo lá, o que vai favorecer o refluxo. Porque quanto mais comida lá, parada. Mas então vai ficar trabalhando mais ácido e vai voltar e dar o refluxo. Lembra que o seu estômago não tem dente, tá bom? Se o seu dente tá na boca. Então cuidado pra não atrapalhar o trabalho do estômago. Você precisa comer refeições menores. Evite comer em demasia, não é? Cada refeição até ficar super cheio. Porque quando você fica super cheio, o estômago passa daquela capacidade que ele tem de armazenamento. Abre aquela tampinha que eu falei que é o esfíncter. E acaba passando então a comida pro esôfago, dando esse refluxo e essa azia. É muito importante também que você mantenha um peso saudável. O excesso de peso pode aumentar a pressão no estômago, não é? E vai causar azia. Porque imagina aquela barriga, não é? A gente tem aquela barriga que vai empurrando aquele estômago pra cima. E aí dá o refluxo. E o excesso de peso também não é só pelo excesso de gordura. Aquela barriga que vai empurrar o esôfago, o estômago. A gente favorece também a hernia de hiato, não é? O estômago sobe e invade a região do tórax, não é? Deslocando então aquela válvulazinha que impede o refluxo de alimentos. E isso vai causar mais azia. Então manter um peso saudável vai ajudar você a reduzir os sintomas. E sobre hidratação, é importante que você beba bastante água ao longo do dia. Pra ajudar na digestão. E manter o seu sistema digestivo funcionando corretamente. Porque a água vai ajudar inclusive na produção da saliva. Que vai ajudar na digestão dos amidos já. Mas cuidado. Evite de beber líquido durante as refeições. Se você beber muita água com a comida ou qualquer outro líquido. Você vai destender o seu estômago. E é possível então que uma parte do alimento volte pro esôfago. Não é? Vai causando esse refluxo. Porque você ultrapassou aquele limite que o estômago tem. Então bebe uma aguinha aí até 15 minutos antes da refeição. E espere pelo menos uma hora pra ingerir de novo líquidos. Depois das refeições pra dar tempo daquele estômago trabalhar. E você não ficar tendo aquele refluxo. E por último. Comece hoje mesmo a identificar e evitar alimentos que desencadeiam azia em você. Tá bom? Se você toma muito café, chimarrão, chá muito quente. Você tem que tirar essas coisas que estão desencadeando azia. E tente manter um diário alimentar pra rastrear quais alimentos estão causando esses sintomas. E ajustar sua dieta conforme necessário. Não esquece de mastigar bem os alimentos. Tá bom? Come mais devagar. Com mais calma. Evite de ficar comendo na frente da TV. Porque isso vai ajudar também a você ter uma digestão mais adequada e otimizada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Curtir e compartilhar com seus amigos, seus familiares, com quem você quiser. E eu também sugiro que você veja aqui o vídeo aqui no nosso canal do YouTube sobre constipação. As causas e as soluções. Descubra como resolver de vez esse intestino preso. E até mais!